SJ Notícias em Miá, nesse momento, se encontra em frente ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, cercado de um aparato das Forças de Segurança do Estado, polícia militar, polícia civil, as Forças Armadas, pessoal do Exército Brasileiro, corpo de bombeiro militar, e a gente vê aqui muita movimentação de viaturas que estão dando a total segurança a esse pleito eleitoral de 2018, aqui em São Luís do Maranhão. Nós vamos conversar nesse momento com o comandante do Comando Metropolitano Área 1, CEPAM 1, Coronel Alexandre, como ocorreu as eleições, o trabalho da polícia militar na região metropolitana de São Luís? Estênio, boa noite, demais ouvintes. O sufragio universal das eleições de 2018 foram planejadas não só pela polícia militar, também, como também pelas Forças Armadas. A polícia militar, em particular, ela já há algum tempo realizou o seu planejamento das eleições de 2018 para que todos os municípios do estado do Maranhão fossem contemplados com a força policial. Não obstante, aqui na capital, nós tivemos um aparato policial militar de mais de 600 homens que foram mobilizados no policiamento convencional, bem como no policiamento ostensivo, que também ficou nos locais de votação. Nós tivemos um policiamento adequado e necessário durante todo o pleito eleitoral, desde as 7 horas da manhã até o presente momento, e estamos aqui na avenida, aqui em frente ao TRE, agora, mobilizando o policiamento, adequando o forçamento de viaturas. E no transcorrer, nós tivemos aqui, em média, na área do CEPAM 1, seis ocorrências de boca diurna, e houve duas apreensões aqui na capital de armas de fogo. Bom, e a eleição está sendo considerada o clima aqui, tranquilo? É, nós estamos, vamos considerar desta forma. Foi muita tranquilidade, não houve nenhuma ocorrência de vulto, houve um problema na mate de Deus, mas foi, é, uso abusivo, abusivo de álcool, mas nada que fosse interferir ou abalar o pleito eleitoral. Começamos, então, com o coronel Alexandre, comandante do comando e policiamento metropolitano, área 1, CEPAM 1. E as imagens seguem aqui, ó, as imagens do pessoal da polícia, malha metropolitana, polícia militar, ali, corpo de bombeiro, pessoal da SAMU, entendeu? E, nesse momento, a reportagem SJ Notícias vai entrar aqui no prédio do Tribunal Regional Eleitoral, onde, nesse momento, já estão sendo realizados os trabalhos aí de conclusão, né, início, a conclusão dos trabalhos da votação aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Morel. Com a imagem e a reportagem, sem joinha para o SJ Notícias MA.